Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Rezaremos a novena a Nossa Senhora Aparecida, junto com a Ladainha e o Terço Dedicados à Santa, um devocional que aumenta a nossa fé e nos dá a graça de crescermos em nossa caminhada. Iniciemos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para todos os dias, Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha, Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens, eu vos saúdo humildemente, como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava. Me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou no rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de Misericórdia, e por este título, não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão, não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digna de chamar-me vossa filha, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois nossa Mãe. Nono dia da novena, em honra a Nossa Senhora Aparecida, ó viva a luz de santidade e exemplo de pureza, Virgem Mãe, Nossa Senhora Aparecida, vós apenas concebida, já adorastes profundamente a Deus, e lhe destes graças. Ah, Senhora, fazei que esta bênção acenda em nosso coração um grande amor para com Deus Pai. Rezemos pela graça de ver os corações reconciliados, as famílias recuperadas, e a vida cristã reassumida, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Após a reflexão do dia, neste último dia do nosso itinerário de oração, vamos rever nosso caderno de oração, e relembrar tudo o que Deus nos falou nesses dias da novena. Hoje é dia de louvar, de agradecer, pela Mãe que intercedeu pelas nossas intenções, e mesmo que o nosso pedido não tenha sido atendido, nós precisamos confiar, e insistir em oração, e persistir na nossa oração, pois Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e na hora certa Ele agirá. Por isso, renove hoje sua entrega à Nossa Senhora, como a frase do dia vem nos dizer, Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis nenhuma advogada? Tenha certeza que Nossa Senhora está sendo sua advogada, diante das suas situações, diante dos seus pedidos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções que estamos colocando nesta novena, confiando na intercessão da Mãe. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ladainha, a Nossa Senhora Aparecida, Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tente piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tente piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tente piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe da Esperança, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Digna de Amor, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Fonte de Nossa Alegria, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha de Todos os Santos, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedai aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos a Nossa Senhora Aparecida, pedindo graças e proteção. Ó Incomparável, Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós. Em todas as necessidades em que nos acharmos, lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha a vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado a vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animada com esta confiança, a vós recorremos, livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos, espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Terço de Nossa Senhora Aparecida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir lugar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Primeiro Mistério, o Milagre das Velas. As famílias vizinhas se reuniam aos sábados para rezar o terço e outras orações. Duas velas se apagaram sem que ninguém as soprassem e se acenderam sem que pessoa alguma colocasse fogo nelas. A luz daquelas velas que se reacenderam miraculosamente naquela noite iluminou seus corações e despertou neles grande amor e devoção para com Nossa Senhora. Mãe Aparecida, ilumina as trevas do nosso coração. Que a luz do teu Filho Jesus venha iluminar as coisas obscuras da nossa alma e da nossa vida. Vim de a Mãe rogar por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Incomparável, Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó Incomparável, Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó Incomparável, Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó Incomparável, Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, iluminai as nossas noites e os nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Segundo o mistério, caem as correntes. Um escravo chamado Zacarias havia fugido de uma fazenda no Paraná e foi capturado no Vale do Paraíba. Estava sendo levado de volta, preso por correntes e argolas em torno dos pulsos e do pescoço, quando passaram perto da capelinha da Aparecida. Zacarias, cheio de confiança no poder e na bondade de Nossa Mãe do Céu, pediu para rezar diante da imagem. Rezou com tanta fé que as argolas e a corrente lhe caíram milagrosamente aos pés. Seu Senhor, quando soube do milagre, deu-lhe logo a liberdade. Mãe Aparecida, interceda pela nossa libertação de todas as algemas e que o rompa com tudo que me aprisiona e que me escraviza. Vinde, ó Mãe, rogar por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, quebre as correntes da nossa condenação e nos liberte do maligno. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, quebre as correntes da nossa condenação e nos liberte do maligno. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, quebre as correntes da nossa condenação e nos liberte do maligno. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, quebre as correntes da nossa condenação e nos liberte do maligno. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, quebre as correntes da nossa condenação e nos liberte do maligno. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, quebre as correntes da nossa condenação e nos liberte do maligno. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, quebre as correntes da nossa condenação e nos liberte do maligno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Terceiro Mistério, o Sacrilégio Punido Após a independência do Brasil, o encontro dos romeiros e a devoção à Nossa Senhora Aparecida foi crescendo cada vez mais. Porém, o ódio dos maus também aumentava. Um homem sem fé e inimigo da religião veio de Cuiabá com a sacrílica intenção de entrar a cavalo na igreja e derrubar a milagrosa imagem. A Virgem, porém, não permitiu o sacrilégio. As patas do cavalo ficaram presas nas pedras da escadaria. Até hoje, pode ver-se a marca de uma das ferraduras gravada numa pedra que se conserva na Sala dos Milagres, na Basílica Nova. Mãe Aparecida A Virgem, porém, não permitiu o sacrilégio. 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 Confiando, porém, na Virgem Aparecida, elas se puseram um dia a caminho, pedindo esmolas para se manterem. Depois de semanas de viagem, ao chegarem próximos de Aparecida, a menina teve a experiência de uma luz forte na sua direção. E a partir daquele momento, ela começou a enxergar. Mãe Aparecida A Virgem, porém, não permitiu o sacrilégio. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, permitam que possam enxergar seus favores junto ao seu Filho Jesus. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, permitam que possam enxergar seus favores junto ao seu Filho Jesus. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, permitam que possam enxergar seus favores junto ao seu Filho Jesus. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, permitam que possam enxergar seus favores junto ao seu Filho Jesus. Glória ao Pai e ao Filho Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Quinto Mistério O Pequeno Paralítico Um menino de 11 anos, quase paralítico, foi aqui à luz durante a renovação, para pedir esmolas. Um dos missionários com a esmola, deu-lhe o conselho de fazer uma novena à Nossa Senhora Aparecida. O Pequeno seguiu o conselho e, após alguns dias, estava andando livremente. Mãe Aparecida, eu te apresento tudo o que tem me paralisado, me impedido de caminhar. Dá-me firmeza e constância. Vinde, ó Mãe, rogar por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, conduza nossos passos ao reino dos céus. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, conduza nossos passos ao reino dos céus. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Conduza nossos passos ao reino dos céus. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, conduza nossos passos ao reino dos céus. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, conduza nossos passos ao Reino dos Céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste nono dia da novena, nós vamos rezar a oração à Rainha Padroeira do Brasil, renovando nossa consagração à Nossa Senhora, para que ela venha interceder pelo povo brasileiro. Oremos, ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, a que tem desprostrado, diante da vossa milagrosa imagem, o Brasil, que vem de novo consagrar-se à vossa maternal proteção, escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria. Nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Vossa a sua natureza sem par, vossa as suas riquezas, vossa os campos e as montanhas, os vales e os rios, vossa a sociedade, vossa os lares e seus habitantes, com os seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso, enfim, é todo o Brasil. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus e todos os bens esperamos receber ainda e sempre por vossa intercessão. Abençoai, pois, o Brasil que vos ama. Abençoai o Brasil que vos agradece. Abençoai o Brasil que é vosso. Abençoai, ó Rainha de amor e misericórdia. Abençoai, defendei e salvai o vosso Brasil. Protegei a Santa Igreja, preservai a nossa fé. Defendei o Santo Padre, assisti os nossos bispos. Santificai o nosso clero, socorrei as nossas famílias. Amparai o nosso povo, esclarecei o nosso governo. Guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Ó Senhora da Conceição Aparecida, lembrai-vos de que somos e queremos ser vossos, vassalos e súditos fiéis. Mas lembrai-vos também de que somos e queremos ser vossos filhos. Mostrai, pois, ante o céu e a terra, que sois a padroeira poderosa do Brasil e a Mãe querida de todo o povo brasileiro. Senhor Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor. E por vossa mediação, venha a nossa pátria o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Oração final Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida, vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graça na vida, favorecei-nos na morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A via de oração é o caminho que nos leva a Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho. Mãe Imaculada, rogai por nós.